Fala pessoal, belezinha? Adolguras aqui e vamos continuar com a série de Mega Man X5. Então, o Zero começa falando já aqui que eu tenho tido lutar com o Sigma vírus por um longo tempo. Esse vírus é a causa de todos os Reploids se transformarem em Mavericks. Ele é o mais mortal vírus que já existiu. Por quê? Eu queria entender por que eu não estou sendo afetado. Mas eu estou sentindo uma energia crescendo dentro do meu corpo. Que diabos está acontecendo comigo? Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Ele é o doutor, que é o Lifesaver. Isso tudo que o Zero reportou, o Zero encontrou com o Sigma várias vezes. Ele acredita que pode ser por causa disso. Isso é possível. Essa reação negativa com o vírus pode ser um poder de saída que atualmente está crescendo. Para a maior parte do sistema do corpo do Mega Man do Zero, ainda resta um mistério. Eu não posso predizer o que irá acontecer. Eu sugiro que você tome precauções. Mantenha esse segredo. E pense que isso acabou. Eu iria pensar que isso acabou. Esse poder está crescendo com o vírus. Isso é muito perigoso para manter em... Manter. Por favor... Não sei o que... Algo sobre o Zero antes que seja tarde. Faça algo em relação ao Zero, né? Porque esse vírus, por enquanto, não se manifestou no Mega Man e no Zero. Mas... Quem sabe isso não pode acontecer. Opa, pera aí. Vamos ver se... Se eu tenho mais alguma coisa aqui para Falcon Armor. Não, ainda não tenho nada. Só o Super Recover. Já está de bom grado. Então vamos enfrentar o Waxley the Red. Que foi em homenagem ao Waxley Rose que foi feito esse personagem. E simbora. Essa fase a gente vai passar rapidinho. Vocês vão ver. Bom. O que a... Eu acho que a Aylia, né? Vai falar para mim... É que... A gente achou... Uma... Uma base secreta reploid, né? Que está... Infestada com os Mavericks. E é para a gente ir um pouco mais a fundo da floresta. Para achar... O motor orbital. Então vamos lá. Sem perder muito tempo. E com a ajuda... Da armadura... A gente vai passar... Por aqui. Sem tomar dano. Simbora. Galera. Onde está a Cuvê ali é que a Gaia Armor. Só que dá para bater. E ali está um... Opa. Quase. Ali está um Half Tank. Então a gente vai pegar depois desse Half Tank. Não sei o que eu ganhei. Eu acho que é uma vida que eu ganhei. Simbora. Não vamos perder tempo. Pesteira perder tempo com esses caras aqui, né? Simbora. Simbora. Só prestar atenção para não acabar o... O poder, né? Opa. Passa amanhã. Simbora. Vamos. Não tenho porquê perder tempo com vocês. Opa. Aqui eu tenho tempo para perder. Pronto. Aqui eu não tenho mais. É para mim tomar cuidado que tem um buraco lá embaixo. Tá. Eu sei que tem um buraco. Então... A Falcon Armor é salvadora. Porque com ela a gente nem precisa ficar perdendo tempo nesses buracos, né? Vamos lá. Agora a gente vai pegar a segunda parte da Gaia Armor. Só estou prestando atenção aqui, fazendo uns cálculos para não tomar dano no espinho ali. Bom, pegamos a parte da perna agora da Gaia Armor. E assim a gente vai seguir com a fase que a gente já está perto do boss já, né? Vamos lá. Desce aí. Descer sem tomar dano. De boiazinha. E galera, eu estou demorando muito para postar vídeo porque eu estou com problemas na minha placa de vídeo. Ela está super aquecendo mesmo eu tendo limpado ela. Mesmo tendo trocado a pasta térmica dela. Então eu já estou encomendando uma placa de vídeo melhor. E aproveito e faço a parte 2, né? Do meu setup. Que eu tinha feito só a parte 1 e eu vi que o feedback foi bom. Que vocês gostaram. Então por enquanto é mais fácil só soltar vídeo de Mega Man. E deixar um pouco na reserva o The Last of Us e o The Evil Within. Bom, vamos lá com a conversa com o Axel. O que você quer comigo? Nada. Eu só quero o motor orbital. Você é um ladrão ou algo assim? Você pensa que... Você não pode apenas tomar as coisas assim tão facilmente. Vai para casa, criança. Por outro lado... Se não, eu irei chamar o Maverick Hunter. E eu sou o Maverick Hunter, né? Se você deseja sim. Agora diga onde está o motor. Eu já te disse. Você não pode chegar aqui tão facilmente. Você tem que lutar... Lutar comigo para isso. Se esse é o modo mais fácil de persuadir você. Que seja assim. Hey, é muito melhor você ficar com a boca calada. Se não, primeiro vença antes de começar a falar essas coisas. Então vamos começar a batalha. Então pode vir, Axel. Só prestar atenção, né? Ele nem é tão difícil assim. Mas é naquela armadura que eu estou. Não. Falei, né? Mas eu tomei dano à toa aqui, ó. Outro dano à toa. Mas não precisa nem tomar muita procuração. Só ele parar de pular, né? Que já ajuda. Vamos ficar aqui longe dele, né? Deixa ele pulando. Dando essa chicotada do Kurama aí, né? Ui! Quase. Sai, fio! Sai! Sai! Agora a gente pega... Tomei à toa de novo. Só não tomar muito dano dele que tá tranquilo. Eu nem sei o que ele quer fazer. Vamos lá que ele tá quase morrendo. Agora que enche o saco. Ficar meio aqui por cima pra não tomar dano à toa. Falei tanto e tomei dano. Mas tomei pouco dano, né, galera? Esse que é o que importa. Pessoal, já estamos chegando no final do vídeo aqui. Bem rapidinho. Foi um vídeo rápido, né? Quantos minutos? Sete minutos? Oito minutos? Mas é isso. Pegamos a Gaia Armor. E... Vejo vocês no próximo episódio. Pelo menos eu já contei mais ou menos o que tá acontecendo também. Vocês já estão cientes. Acabei em três minutos da fase. Rapidinho. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E... Não esqueça do like, do favorito. Se você é novo no canal e gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. E se você... Tá vendo esse vídeo e gostou também. Tenha uma lista de reprodução com os primeiros vídeos. Beleza então, galera. Valeu, falou e... Fui! Tchau. Tchau. Tchau, tchau.